Baby Baby Man!! You're over ydr mano viu a gelie é portada Erdo? Eio alô? na tela bom gol feito E agora não sei como que é isso aqui, ó. Ah, tá. Pronto, tá conectando aqui, ó, bagaça. Não tá conectando em tudo não, meu. Deixa eu ver aqui esses negócios que tem hoje. Deixa eu ver, deixa eu ver, vamos lá. Cadê? Ó, manda o convite. Manja mandar o convite, manja, né? É, manja sim. Mandei. Aparta no meio da tela. Agora vai... Pronto, aparta aqui. Agora manda o convite. Já mandei, Deus. Já mandou. Já mandou, calma aí, pô. Ah, tá. Calma, bichão. Pronto. Epa, eu queria jogar com esse daqui, ó. Esse daqui, ó. O carinha dele? É, só que fica mudando os personagens. É, eu acho que pra... É, tem que ver como que faz. Eu acho que isso aí tem a ver com as skins. Pode ir, Gil? Pode. Sei. Vai entrar na... Você tá na partida que eu fui? Não, ainda tô no carregando. No caso, é conectando. Tô no... Conectando. Eu também. Bom, já que aqui é terra de ninguém, vou ficar descendo bala nos outros. É isso que eu faço. Vejo alguém, já dou marcelada, já dou balada. Só tiro no globo aqui, ó. Tau, tau. Outro dançando aí, ó. Vamos dançar também. Oi? Eu não... Pra que serve a dancinha? Pra nada? Eu tô rodando. Eu não sei lá onde você tá. A dança não serve pra nada. Não serve pra nada. Só pra dançar mesmo. Achei. Achei você, Gil. O negócio é descer a picareta, ó. Ó. Calma aí, Gil. Não pula. Deixa ver os pessoal pulando. Olha os pessoal tudo pulando, Gil. Olha lá. Um monte de pessoal pulando. Parece que o ônibus tá soltando uns barranos. Só cocô saindo do ônibus, ó. Vou pular. Tá, nóis. Pulou? Pô, mas você cai muito perto do pessoal, pô. Os caras já... Tudo começa armado aí. Eu virei uma bola destruidora. Aqui eu vou destruir o ônibus. Vamos. Eu virei uma bola de... Ó, já vasculha pra achar baú a arma. Foi mamar o caçuca. Foi mamar o caçuca. Ah, eu queria fazer aquela descida igual do GTA 5. Já peguei o negócio no alto mesmo. Médico. Ixi, já tô ouvindo uns tiros já, velho. Tão atirando em você? Tão atirando em você? Ixi. Tem um baú por aqui, mas eu não sei onde tá. Tem que achar. E tem um cara por aqui. Tenho. E eu achei uma arma já. E tem um cara bem aqui que tá na minha frente. Pode dele. Eu tô fugindo. Vou pegar a arma que tá levando. Ai, como que eu tô morrendo já? Cadê ele atirando em você? Que eu vou pegar ele. Ah, tem... Eu acho que tem uns 40k. O cara atirando em mim. Ah, tô vendo aqui. Pera aí. Passou um cara. Ah, nem... Nem joguei direito. É? Tem um cara no telhado. Mas eu nem joguei direito. O cara tava num disco lá em cima, ó. Eu vi. Ô Gil, nem joguei direito. Já morri. Primeiro. Você pula... Quer pular onde tá pulando todo mundo? Os caras já começam com as armas. Você tem que pular afastado do pessoal. Tem... Tem nada. Posso tentar mais... Posso? Não, já era. Posso tentar mais um? Oh, acho que não tem ninguém. Deixa eu ver se eu consigo te salvar. Só mais um. Calma aí que eu tô chegando aí. Ele não quebrou as pernas. Não, não quebrou as pernas. Tô... Aqui. Quando você chegou... Quando ele chegou, eu morri. Não, você tá... Você viu a... Eu já morri. Eu não fui apetuzida, não. Deixa eu ir mais uma, pai. É porque eu nem comecei direito. Eu fui logo no lugar que tava um monte de cara. Né, Gil? Não, não foi. Eu fui... Eu fui... Oh, Gil. Oh, Gil. Oh, Gil. Vai matar o cara. Vai matar o cara. Ou o cara vai te matar. Não sei. Matou o cara. Tem alguém atirando aí, não? Pode morrer também. Oi? É, tá... Mesmo. Tem alguém atirando mesmo, não? Ó, o cara só injetando na vida. É. Ah, não. Essa é a roupa, assim. Que que... Que que é essa roupa? É. Eu sei que tem um cara aqui que quer recompensa. Deixa eu ver se eu acho isso. Eu posso fazer uma... Posso falar um negócio? Fala, bichão. Eu duvido você repular naquele lado. Que você... Olha eu, cara. Que você tava... Olha que poção. Como que eu pego um? Hein? Oi? Como que eu pego o disco voador? Sei lá. Tô novo no jogo? Tá lá, ó. É mesmo? Saiu. Olha o cara, só usando. Eu acho que ele desce e sobe no disco, né? Não é possível. É, eu também tô no... Porque o negócio tá lá em cima. Aí o disco voador. Não, aí, ó. Pega aí o disco. Pega o disco, Gil. Não, eu tenho uma missão aqui pra achar tal cara aí, ó. Tal pai pai aí, ó. Sei lá onde é a direção dele. Pera aí. Eu tô vendo alguém correndo aqui, ó. Tô. Peguei ele de shotgun. Eu acho que alguém bateu no mesmo cara. Eu morri naquele. O cara tava ajudando o Gil. Quando eu fui ver, ele não me ajudou. Eu dei um monte de porrada nele. Aí, ó. O robô que eu tava louco. É robô? É um robô. Ele era humano. Aí, quando eu bati nele, ele virou um robô. Pega essa arma. Arma. É, mano. É, só que os tiros dela é muito lento. Mas é muito forte. É. Ó o cara aí dentro. Já vi. Quer ver o quanto de dano que dá? Ah, porra. Vai lá pra... Vai lá com a pistola. Eu acho que o cara tá aí pra lá. Ó o Gil, eu dormi. Ó lá, tô vendo um cara pulando ali. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu vou... Eita. Senta aqui lá, véi. Dá um tiro na ca... Já foi. Onde que é a missão desse cara louco aí, mano? É no carro. É no carro? É não, pô. É sim. Tem que pegar o carro. Calma aí, eu vou pegar... Ou quebrar ele. Vou pegar esse cara aqui, ó. Vixe, dá na perna. Toma. Dá na perna. Finado. Fogiu, tá dando umas travadas aqui. É a internet. Pô, isso aqui vai reiniciar... A transição era aí. Eu não sei o que eu tô fazendo, mas tô fazendo aí. Aí, ó. Trouxe você de volta. Tá no jogo de novo. Agora para de ramelar. Eu pensei que... Tá bom. Pra cá, ó. E quem perder é ele. O Washington vai duas vezes porque você tá jogando duas vezes já. Você perdeu e vai perder de novo. Cadê? Conseguiu a arma? Consegue a arma e... Vou perder de novo ou vou pegar aquele caminhão e vou ver o... Perder de novo. Aí, eu tô preso aqui. Vai pegar a arma e fica junto. O que que é aquela... Aquela caixa ali no mapa ali, ó? Fica junto. Nossa, quem é que tá atirando igual doido? Eu não sei. Tá aí pela... Pela sua área aí. O tiro tá vindo daí. Ai, tem um cara que atira... Tem um cara que tá quase atirando em mim. Mas atira nele também, pô. Tem um cara... Eu tô vendo ele, peraí. Onde que eu tô? Continua indo pra lá que ele vai atrás de você. Eu pego ele, pô. Continua indo pro outro lado. Ih, tem... Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá perto de você? Ele tá bem na minha frente. Então, calma aí. Eu não tô atirando... Eu não tô acertando nenhum tiro, velho. Tu é cegão. Calma aí que eu vou dar um shotgun nele. Mata ele, mata ele. É, agora me ajuda. Ah, ele tava com aquele bagulho doido lá, ó. O bicho de... Ah, aquele bicho doido. Ó, tá vindo umas balas aí, ó. Que você me arruma aí, ó. Que eu te arrumo. Só me arruma e encrenca, meu. Pô. Parece que... Eu vou fugir. Pega a arma, mano. Eu quero atirar esse bicho daqui, ó. Esse bicho leva sangue. Mata, você tá vendo a arma na frente dele, vejo... Fugiu? Fugiu do Gil. Olha o cara aí, ó. Deixa, ele tá com... Prega. Eu não tenho uma mira boa. Finado. Ah, de novo você, meu. Todo mundo tá com um bicho desse, é? Esses caras... Esses caras não sabem se livrar desse bicho. Esse bicho chato. Me protege aqui, ó. Que eu vou me curar aqui, ó. Não, não, bicho. De novo esse bicho. Mata o bicho aí, meu. Pra mim... Ai, meu Deus. Vai no Gil de novo. Vai, sai. Calma aí. Meu, vambora. Vambora que tá chegando a... A fumaça doida aí, ó. Eu parou, é pra cá. Onde que vem esse... Olha o cara aí, ó. Onde que vem ele? Do mesmo ônibus que você. Ei? Ei? Do mesmo ônibus? É. Ah, ônibus voador. Doi, né? Ah, não vai dar pra te salvar, não, ó. Você sabia que dá... Você sabia que dá pra salvar atirando, né, Gil? Atirando? E você? Eu só salvou atirando. Não, atirando no cara. Vai, foge, Gil. Foge. Não, era. O Matheus ficou no... É, ó. O Matheus atrasou meu lado. Me lasquei aqui, ó. Perdei mó sangue. Só que o cara tá me esperando ali também, ó. Vai ser meio tenso, mas se sobreviver... Vai, bichão. Acelera o processo aí, meu. Show. Tá difícil pra colar o adesivo no pulso aí. É. Molhou, né? Já mordei? Ó, tem um baú ali, ó. Eu quero saber como é que constrói direito, velho. Eu ainda não sou um bom construtor, não. Ah, aqui, ó. Escada. Peraí, peraí. Hoje eu faço um monte de escada. Aí você fica atirando nos outros lá de cima. Eu me prendi sozinho aqui, velho. Mas agora eu vi ali os itens ali, ó. Deixa eu sair fora daqui, que já já o tempo fecha aqui. Com o LT vai trocando ali, escada. As paradas aí. É. E que que negócio é isso aqui? Pra que que serve um vagalume? Pra ser a minha luz. Ah, é? É a mesma coisa de falar. Pra que serve o meu... Ah, ele... Ah lá, ele é... Taca-fogo, ó. Vagalume? É. Ah lá, ó. Queimou em tudo, ó. E agora eu tenho alguém atirando, hein. Ah, porra. Pegou fogo em tudo. É, o vagalume é bom, hein. Já anota aí. O vagalume é bom. Caralho, o bagulho pegou fogo na floresta toda. Ui, olha lá. Nossa, tudo virou... Tem alguém, acho que aqui em cima, ó. Já anota ali. Vagalume é a melhor arma. Olha o rifle. O que é? Porra, bem na cara. Filote é o mal. O bichão... Ele erra e toma. Errou, toma. Erra o tiro e toma um. Erra o tiro e toma um. Ó, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, essa escada louca aqui. Pra você ficar preso de novo? Pra pegar ali. É, mas não é escada, é água de madeira aí. Deixa eu passar. É uma rampa. É, é uma rampa, né. Então, mas não é escada. Tem como fazer escada, viu? E aí, tá aqui lá, velho. Olha aí, bichão. Vai devagar aí. Mas tá travando muito aqui, mano. Internet. Tá streamando também, ó. É. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada. Ai, 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 esses caras... Tá precisando... Ai, ixi, lá vem esse bicho chato. É a recompensa. Na sua cabeça? É. Ele ganhou! Ganhou? Ganhei. Eu quero dar uma medida aqui na minha internet. Na verdade, quem ganhou é o bichinho, né. Que tá arrebentando ali o cara. Ô, aperta aí, líder do grupo. Senão não vai sair daqui. Quem é eu? É. O convite foi seu. Então, você que... Aperta aí pra continuar. Preparar-se. É. É pra vocês que a gente vai... Oh, você falou com o personagem que o Gil também vai jogar. Tomei uma coisa. É, só mudar a roupa. Aí ele vai com a mulher agora. É, o que você não gosta. O teclado eu não sei não. Ó, vê onde os pessoal vai pular e depois a gente pula, hein. Eles cair perto deles e já começa a pular arma. Deixa os cocôs sair primeiro aí. Mano, os armas deles. Vão pular? É. Pulei. Beleza. Só não vai na direção que eles foram, né, também, o Zezão. Vai pro outro lado. Vai na direção que você tá. É, então vai. Eu vou em cima daquele disco, ali, ó. Que disco? Vá. Vá. Vá no Gil. Eu tô indo aqui, ó. Em cima do disco, aqui, ó. Eu tô vendo do meu lado. Tá vendo o disco? Vou pular um, dois. Não, não, eu vou aterrissar aqui em cima desse disco louco, aqui, ó. Eu vou aterrissar no disco. Eu já tô fazendo isso. Só que esse aqui é pequeno. Você já tá indo, não? Acabei de chegar. É muito da hora aqui em cima do disco. Já chegou no disco? Eu já tô. Ah, mas acho que você tá em outro. Porque você tá longe de mim no mapa. Eu tô pegando um monte de coisa. Uou, da bolinha. Oxi. Oxi. Esses esquemas aí, te lança pro alto. É. Mano, tem um negócio aqui, meu. É um baú. Não! Que tem bala infinita. Oh, eu tô ativendo. Eu peguei uma arma que tem bala infinita. É, mas não atira em mim, né, ô, Zeque. Oh, você tá madando? Tô com um tal de canhão de mão aqui que eu não sei o que que é. Canhão de mama? Mão? É infinita. É infinita. É infinita. É. Bom, vamos... É infinita. Vamos sair do disco aqui, porque depois... Vem aquela fumaça ginebrosa lá. Gil, já. Tô no chão, já. Tô indo na sua direção. Vambora. E aí, Gil. Segura, meu. Mano, essa arma deve ser forte. O que eu tô ativendo... Tô tomando um suco aqui, ó. Dentro do meu carro. Toma um suco aí. Eu vou quebrar essa carro inteira. Vambora, vambora, que... Se não... Já viu. Quebrei. Já vi. Pra cá. Me lembre como que corre. É o shift, se eu não me engano. Teclado, geralmente, é o shift. Pra mim, não é o shift, não. É o quê? Pra mim, não é nenhum. Sabe por quê? Quando eu seguro o shift... Ele... Ali... Olha, ali tem... Tem a arma ali dentro, ó. A arma, a granada. Vai pegar? Preciso... Então tá. Então vambora. Põe... Pichão... Eu tô com uma arma que tem bala. Tá com uma arma que tem bala? Não. Eu fui... Eu fui... Em cima do disco voador. Eu fui em cima de um disco voador. Eu peguei uma arma com bala. Eu peguei uma arma com bala. Viu? Viu? Tem alguma coisa errada aqui no celular que não tá... Olha aí, parou de... Parou de fazer lag aí, não? Pelo que eu tô vendo, não parou... Adminuiu bastante. Adminuiu bastante. Adminuiu bastante. Ô Gil, eu tô pegando um carro aqui. Pegar um carro. Show. Eu tô dirigindo o meu carro. Vrum, vrum. Dirigindo o meu carro. Já, já alguém estoura você com o carro e tudo. Dirigindo o meu carro. Eu vou aí te pegar. Dirigindo o meu carro. Tô vendo você vindo aí. Sai pra lá que sai, meu. Vai me atropelar aí. Você sabia que a senhora... É o quê? É aqui. Na área, segura. Ó o vagalume aqui, ó. Ih, você não vai entrar o meu carro. Ai, eu tô indo pra... Quero vagalume. Ih, não. Já tem uma... Pega esse carro e vamos. Vamos, Gil. Vai que aparece alguém. Tem alguém atirando aí, já em você. Mano. E tá todo travado aqui pra mim. Tem alguém atirando. Eu vi uns tiros. Gil, tá atrapando. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui, Gil. Calma aí, pô. Não sei nem de onde tá me nos tiros. Eu vou sair aparecendo assim. Eu sei lá. Eu só sei que eu entrei dentro de um garieiro. Tô vendo os caras ali, ó. E tá atalado. Tá, pega. Eu destruí a parede. E ganhei o nível 6. Nossa. Eu ganhei o nível 6 por destruir a... Ah, o tiro aqui que aguenta os caras, ó. Gil, tá sem gasolina. Não acabe gasolina. Gil. Me ajuda aqui. Minha gasolina. Meu carro tá acabando. Eu vi um cara. Você viu um cara? Eu vi. Eu atiro? Ah, se você tiver certeza que vai acertar ele, atira. Ou espero chegar e fica de olho pra ver pra onde ele tá indo. Mano, a visão... Fica de olho nele que eu tô chegando. A visão podia ficar um pouco melhor pra eu atirar. Tá, tô de olho. E ele tá vindo por aqui. Nossa, você tá em cima do carro. Tô matando ele. Matou? Tô matando ele. Eu acho que... Sim. Matei. Não sei muito bem se eu matei. Não sabe? É, matei. É, o esquema tá voando ali e matou. Vambora. E aí? Ó, tem alguém atirando. Mano, essa arma é muito boa. Tô em... Tô em dois tiros. Tô falando sério. O tiro tá vindo por aqui, ó. Devagar, parceiro. Eu acho que eu vi em algum carro. Tchau. A visão podia tá um pouquinho melhor. Eu já tava matando um monte de cara. Eu acho que alguém... Vou... Ficar aqui. Que que é isso aí? Sei lá. Pega aí. Vambora, vambora. Vambora. Senão ela vai se vascar. É uma mochila. Top. Ela fica atrás de mim. É uma... Eu acho que é pra ganhar... É pra segurar tiro. Tiro. Deve ser isso. Porque tem... Ó, eu tô vendo os caras atirando lá um no outro. Deixa eles atirando. Que aí quando a gente chegar, eles já... Já perderam um sangue já. É, o cara tá indo lá. Acho que ele matou. Bom que a gente já pega ele daquele jeito. Hoje eu matei uma pessoa. Mano, espera que aquele bicho lá... Doido não venha na minha casa. É? Você pode me esperar? Tá, mas é que eu tô no meio do conflito aqui. Mano, vamos correr! Mano, como se não houvesse... Mano, como que corre? Mano, me ensina! É o... Foi. Agora eu tô indo bem. Corre que tá chegando a nuvem doida aí. Gil, me ajuda. Vai correr. Eu não sei como que corre. Então, tu vai morrer. Eu vi... Gil, eu virei uma bola. Eu virei uma bola. Ah, bicho chato. Pegou no inimigo. Tu vai morrer na picareta. Eu não vou morrer na picareta. Não, tô falando no carinha aqui. Gil, me ajuda aqui. Tem três caras aqui. Oh, mas... Pô, você também só vai pra furos, hein, meu? Não, vai, 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 vai. Vai, enche, vaquinha. Enche, por favor. Alguém me dá um tiro aqui. Oh! Eu preciso de um tiro. Ah, ninguém me dá um tiro. Quer saber? Eu vou na área... Vou na área restrita. Calma aí. Pra te salvar primeiro, eu vou me salvar. Hoje estou sem... Me ajuda, por favor. Eu tô morrendo. Calma aí. Segura. Gil, eu tô 14. Calma, meu filho. Ai, estou cruzando. Segura. Eu acho que o monstro tá te matando. Atira aí na cabeça aí pra ver se ele sai. Atira aí. Atira. Você não vai morrer? Atira pra ver, meu. Vai, atira nele. Atira. Vai, meu, logo. Eu tô... Eu tenho... Vai, vai. Bora, 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 bora. Ô, tudo demora demais, meu. Eu preciso... Usar a minha... Vai morrer. Ele morreu de novo já, né? E aí, bichão. Eu precisava usar... Eu precisava de um tiro... Bem nas minhas costas. Pra que tiro? Porque eu ia virar uma bola. Virar o quê? Virar uma bola. Eu não entendi, não, essa lógica. Eu precisava que alguém atirasse atrás de mim, que eu ia virar uma bola. Você precisa jogar um pouco melhor pra ficar mais vivo. Ah, cheguei numa área save. Deixa eu... Ah, monstro chato, velho. Cuidado pro... Cuidado pra... Atira pro meu... Por que você não pegou a minha... Porque você ficou lá atrás. Hein? É mesmo. Sai fora. Sai fora. Nunca. Saco. Ah! Esse é o próximo. Nunca. Só tomando o Gatorade. Tá. Meu pai. Ô, meu. O bicho... O bicho morreu, salvei ele. Ele morreu em seguida, velho. Ele morre duas vezes. Duas vezes por partida ele morre. Ô, louco. Nossa, pior que eu tenho que arrumar uma arma de longo alcance. Cadê os caras? Vamos achar esses caras aí. Ô, pai. Vai aqui, ó. Eu tô vendo aqui, ó. Mas vai no botões. Vai aqui, né? Depois. Já vi o maninho aqui, ó. Vai. E o bichinho sai... De novo. Esse bichinho de novo, ele... Chapana, hein. Aperta aí o líder do grupo pra... Pra seguir adiante. Sim. E aí, mexeu na resolução? Ô, Gil, não tá... É... Tá mostrando pra seguir adiante. É, não tá... É, aqui tá aguardando o líder do grupo. Pra sair da partida. É, tem que sair pra... Numa próxima. Mano, essa não foi boa, Gil? Ô, apertou aí? Apertou, né? Ô, pai, fala. Ô, acho que você não... Apertou? Apertei. Ô, pai. Fala, mano. Sempre vai no... No... Na... No negócio, tá? Tá. Porque é um negócio... Ô, acho que esse bichinho... Se atira na cabeça, dá pra matar ele. Nossa, mano. Que ajuda? Ó, aqui ainda tá aguardando o líder do grupo, mano. Tenho certeza que apertou aí? Tô, ó. Tô apertando ainda, ó. Deu um erro. Bug. Ah, é. Aqui tá... Tá tendo... Tá tendo uma contagem aqui, ó. E aí, é... Mexeu na resolução. Qual que foi? Eu vou ver, Editei. Então, ó, diminui um pouquinho a resolução aqui em 3D, porque tava muito alto, né? Aham. Os caras ficam querendo dar tiro, aí você cola nele com as picaretas, aí eles tiram a arma. E pega a picareta também. Não aguenta o Houdis. Sobe em cima do OVNI. Pra ver se tem aquela arma aqui. Que... Você pegou? Já pulou uma par de gente. Ah, vou pular lá do outro lado do mundo, ó. Quero nem saber. Vai pular na onde? Do outro lado da ilha do Lost, aqui, ó. Mas dá pra pular já. Pulou uns pessoal aqui ainda. Vou pular, você já fala. Vamos, vamos. Tenta aí, 9. Cadê você? Tô te procurando. Tô. Pera aí. Não. Tchau? Tchau. Achei. Ficou lá no acampamento, ali. Ah, tu caiu na laje? Tá onde? Tá na base aqui, né? Isso. É, na base aqui que é arma. O negócio é achar arma e poção de cara. Dá pra pegar o negócio? Pai, vê se dá pra pegar o telescópio. Já peguei. Vê se dá pra pegar o telescópio. É só pra ver mesmo. Ah, quando... Quando ser a minha vez, aí... Aí eu vejo. Eu vejo o telescópio. Tão, vê na sua vez. Como é o outro bagulho? Ó, eu tô descendo o morro aqui, ó. Vê se dá pra pegar o telescópio. A direção é... A parada roxa aqui. Eu não vou pegar! Pai, dá pra pegar o telescópio. Ó, eu tô aqui embaixo na parada roxa. Não dá pra você ver. Baú Cosme. Por que é baú Cosme? Apareceu aqui pra mim, aqui. Ah, é bem aqui, ó. Ó o Gil aqui. Cola aqui, em torno do baú. Pra quê? Pra quê eu não sei. Cola aí. Hora de abrir. Tem que bater com a picareta. Tem que bater com a picareta. Pra abrir? É. Tem não, hein, meu filho? Ô, Gil, você foi longe, hein, Gil? Ah, tem que bater em um monte de lugar pra ficar vermelho. Você já bateu aí. Ah, não. Ou é com a arma, cara. Ou é com a arma. Tenta com a arma. Ah, eu já sei pra quebrar esse pau, Cosme. Sabe como que faz? Tem que ser com aquela arma ali. Editar com R pra girar. Aí é o bloco que você... Acertei o botão errado, então. Ah, mas por que tem uma linha em você, inimigo, e não tem? Não tem que sair. Não tem que sair. Não tem que sair. Onde tem que aparecer essa bolinha? É. Não quer sair, né? É isso mesmo, né, ó. Ué, e cadê a bolinha? Ah, tem que ser os dois agora. Ah, tem que ser, acho que tem quem tá com a... Eu acho que é quem tá com a... Com essa linha aí, ó. Que tem que bater. É, ó. Tem que pegar é poção, acho que, ó. É escudo. O ramelão. Mas o escudo não ajuda em nada, gente. Não, é? Parece que o escudo... Você leva a tira, ao invés de ir seu sangue, vai o escudo. Não ajuda em nada, né? Não, deu uma. Vamos, agora nós temos que ir embora. Deu uma, gente. Pega o caminhão pra ir mais rápido. Esse caminhão dá pra pegar. Giu, vai no caminhão. Sobe aí no caminhão. Você vai subir, já. Vê o mapa. Ô, Giu, dá pra você ir atirando. Aí você tá saindo em direção à nuvem, pô. Tem que ser ao contrário. O quê? Continua aí, mas depois você sai nessa direção. Corre, ó. Tem um cara ali, ó. Vai lá, vai lá, vai lá em direção, maluco. Ali, 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 ó. Passa por cima, mano. Cadê ele? 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 Ou ele saiu do jogo. Alguém falou que ele... Se ele parar, o amém, ele... Pera aí. Eu acho que ele se escondeu é na casa ali, ó. O caminhão tá sem gasolina. Vê se tem gasolina na casa. Tem que segurar. Vê se tem gasolina. Olha ele aqui, ó. Ele tá aí? Pega a doze. Doze é doze. Matou! Matou ele? Achou ele, né? Ó, pega a poção e toma a poção, ó. O azul aí, ó. Toma ela. Segura. Pronto. Agora pega a arma de volta e bora. Bora que é pra lá. Ele tem vinte segundos só, hein. Pega o carro. Cadê você? E eu tô indo a pé correndo aqui na Loscores. Palinha roxa lá? Palinha rosa lá? É. A tempestade tá chegando aí, hein. Se bem que eu acho que ela vai parar no círculo aí. Pera aí. Que dá pra atender o telefone aqui. Se ela não parar, aí ferrou. Tá no caminho. Vai mais rápido. Ele vai no caminho. Olha um cara lá, ó. Ou é robô, sei lá. Não atira assim não, Poulos. Senão ele já te vê de longe. Atira quando estiver perto. Ah, ele mata de perto. Não. Só se ele te ver. Se ele já sai atirando igual louco, ele já vê o tiro. Vai ficar ligeiro. Ah, eu acho que ele pulou. Tá lá embaixo, ó. Olha lá, ó. Lá embaixo, ó. Olha lá, viu? Ah, já vi. Vou descer o morro aqui porque ele tá... Eu acho que eu vou descer por lá. Olha lá, ó. Tá de costa pra mim, ó. E agora tá de costa pra você. Nossa, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele morreu no meio do fogo cruzado. É. Por isso que eu falei. Muito bom. Ele já morreu lá. Nossa, aquela arma é... Nível... É Deus. Como é que eu vou usar o... Você tá com o sangue cheio, eu acho, ou não? Vai dentro do óvni. Ah, então tá. 100%. Então tá bom. Vai dentro do óvni. Ô, gente, vai dentro... Sabe por quê? Se você é dentro do óvni, você sai bem na... É, vamos subir o morro porque... Pra cá, ó. Bem que já vai acabar o tempo, já. Vai dentro do óvni. Corre que é um minuto de... Massa doida. Tão dentro do óvni? Esquece o óvni, filho. Deixa o bichinho quieto lá. Deixa o bichinho quieto. Deixa o bichinho quieto. Deixa o bichinho quieto. Para só um mamadê. Não. Tem alguém atirando aí. Ou é você que atirou? É. É o Austin que atirou? Ah, ali em cima, ó. Ali em cima, no canão ali, ó. Cuidado que ele tá com aquela arma laser lá. Atiraram... Não, ele tá lá ainda. Viu? Daquia o Kada. É o Silent Vai? É o щеi diminuto. Ai tем! Não, ai t упra? Não, nós tivinhamos. Ai t testempo. É o nosso limco, 12x4. Não, não, não. Tem alguém atirando dali, lá do fundo Se esconde, eu acho Carregando sangue Matamos, fala pra ver se ele tem sangue, você perdeu sangue ou não? Esse bichinho aqui tá me sugando Chega aí, chega aí, chega aí Fica parado Fica parado Tá com sangue bom ainda ou não? Boa Vale Sai ali ó Corre pro círculo aqui ó Que tá chegando aí ó Pega um kit médico grande aqui ó Ou você tá com sangue de boa Não, meu sangue tá aqui Então pega o kit médico aqui e já enche seu sangue Pega e vamos ali pra cima Senão a nuvem vai pegar Pega o kit Já vem pra cá e você usa aqui em cima Quer dizer, pra cima não É pro outro lado aqui ó Pra cá ó Tá enchendo sangue aí? A água enche o sangue A água enche o sangue? É, tinha uma água ali que enche o sangue Nossa demora com a porra hein mano Pra encher o sangue hein? Demora Mas vai encher tudo esse grandão Pega a metralhadora que é melhor Isso daí demora pra dar tiro Meu, quando tá perto é bom a... Matou! Quando tá longe... De novo mano? Tava na cabeça dele e veio pra mim Bem na minha direção Você tá lá do outro lado da ponte Aqui ó Tá aqui Tá aqui Aqui ó, tá aqui Aqui ó, tá aqui Aqui ó, tá aqui Tá aqui ó Se agon enche o sangue É só entrar na água ele também vai sumir Não, ele só sai, mas ele não morre, entendeu? Pronto. Vai entrar dentro do peixe. Ele tinha entrado... Vamos, vagalume. O que é isso aqui? Eu acho que tem um baú aqui, ó. Tem uma granada. Que que... Você pegou o que eu falei. O negócio da vaquinha. Vai tuer. É, eu não sei qual. Não, não. Fica com a vaquinha. Fica com a vaquinha, melhor. O que? O cara... Fogiu, atira no... Atira no negócio da vaquinha dele. Pra quê? Não dá nada, Zé, velho. É mochila. Ah, não. É só com os inimigos. É só com os inimigos. Que inimigo, pois? É só mochila, eu acho. Não, essa mochila, você fica na barriga da mochila. Aí você vai... Você fica pulando, você fica mais rápido também. Se aquele bicho te pegar... Você fica com... Olha um balão aqui, ó. Olha um balão aqui. Olha um balão aqui. Ele tá vindo aqui, ó. Tô indo na sua direção. Ele tá de frente com você? Isso. Vou dar a volta então, peraí. Ele tá vindo por ali. Tá, peraí que eu vou dar a volta. Olha ele. Olha ele aqui, atrás das árvores. Calma aí, eu tô dando a volta. O pai, eu não sei qual que é o botão que você transforma em vácuo. Uma bola de vácuo. Vê se é o E. Ele subiu em cima da casa aqui. Aperta o E. Na casa aí. Ele tá dentro. Fica aí que eu vou dar a volta pela casa então. Já vi ele. Calma aí. Entra na casa que ele tá distraído comigo. Morreu. O bichinho caiu. Pegou na minha cabeça. Atira aqui no bichinho. Dentro. Dentro da casa. Dentro da casa. Entra um mano em cima da árvore. Ele me matou. Entra pra trás. Calma aí. Peraí, deixa eu pegar o cara primeiro. Entra um mano. Entra pra dentro da casa. Matei. Ah, tu levanta ó. Tememoração. Tememoração e atira na casa. Comemoração. Tememoração. Opa, ele corre. Nós vamos ganhar esse boneco por causa. Quando nós ganhar isso tudo de novo. Que boneco? É um boneco lá. Uma fantasma. É bom que se a gente ficar próximo do outro. Dá pra fazer um esqueminha. Vou pular em cima do óbvio. Tá vendo? Ficou próximo. Ficou os dois vivos até o final. Quer dizer, eu fiquei vivo quase, mano. É, mas ali, mesmo se ele não fosse o último, aí como eu matei, ele dava pra te salvar. Ó, Gil. Gil, vamos em cima do óbvio. Esquece esse óbvio aí, meu. Ih, mano, é em cima do óbvio o quê? Vai lá, mata a sua... Eu gostei daquela arte. Vai lá, mano. Mata a sua vontade de ir no óbvio lá. E eu vou pra outro canto. É, eu vou pra outro canto. É, eu vou pra outro canto. É, ele... Ui, logo o príncipe persa aqui, ó. É, príncipe persa. De cara sei lá o quê. De cara sei lá o quê. Tem que ver aonde que o óbvio... Ó, tem uma ilhazinha lá no fundo. Lá, acho que eu vou descer lá pra ver o que que tem. Parece que foi o pé. Eu vou naquele óbvio ou naquele? Então eu vou naquele óbvio. Bem mais... Pronto. Aquele óbvio é o que pega você. Não, se eu soltar espaço ele vai... Ele vai cair bem aqui. Será que se vai lá? Acho que não, né? Vai. Não vai nada. Vai sim. Vai nada. Vai sim. Vai nada. É da nave-mãe. Aquela gigante é a nave-mãe. Aqui vai. Não, aqui ainda não vai. Agora que vai. Não, aqui ainda não vai. Aqui vai. Eu sei que vai. Vai cair no meio. Não vai. Não vai nada. Ah, eu tô vendo a usina do Sr. Burns. É esse daqui é o melhor item que fica aqui em cima. Tudo do Matheus é o melhor, né? Não vai se descer mais rápido. Tudo é o melhor. Ah não, aqui é aquela casa que tem aqueles bichos doidos lá. Essa arma é boa também. Quebra isso daí. Quebra aquilo ali. Ihuuu. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Quebrar aqueles negócios ali que ficam comuns ali. Deixa eu ver. Isso quebra? Quebra. Isso vai cair a nave. Tá abduzindo alguma... Vou jogar isso aqui pra ver o que que é. Ah, ele faz um... Aqui. Paranauê, ó. Ele vai te matar agora. Entendi. Cadê o... Cadê o... Cagão? Ah, o Cagão pulou. Quem tá aí pelo meio? Não dá não. Quem é o Cagão? Se eu ir pelo meio, eu vou ser o... Cagão é o cara que acabou de... Acabou de... Vim e acabou de fugir. O que que é isso? Peraí, deixa eu apertar o botão aparecendo. É o que? Primeiro lá. Esse? É. Não, não é... Esse. Ah, tá. Deixa eu ver se... Esse bloco... Só que... Não, não vou usar. Cadê a arma que eu gosto? Só pra não ter arma que eu gosto. Só porque... Só porque... Ele quer ir só... Ele quer ir só pra pegar aquela arma que o tiro é infinito de bosta lá. Fica meia hora pra dar um tiro. Aí erra o tiro, já era. Morre. Fica olhando. Vou achar. Não tem. Fica olhando. Não, poção. Poção. Aí, ó. Já pega e já toma. É pra tomar duas. É pra tomar só duas. Ah, como que eu voei? Ah. Não deixa eu falar. Quando você vai ali, você volta. O negócio te joga pra cima. Eu vou ser abduzido. Eu gosto muito das armas que ficam. Ah, eu achei um triângulo aqui, ó. Só que o... Eu senti quase melhorizando. O Matheus tá onde? Não dá nem pra pegar o... Tá, tá no óbvio. O baú cósmico aqui, ó. Baú cósmico? O Matheus vai esperar a tempestade fechada e morrer. É. Nossa, Matheus. O que é aquilo ali? É um baú. Falei que... Tá bom, já chovei. Ih, rá. Eu tô vendo ele ali. Olha lá. Ah, 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 ah. O que é esses baú aqui? Quebra as pedras aí e pega os baú. Baú cai? Quebra as pedras aí? Amor... É as melhores... dentro. Agora é esses. Mais um. Mais um, por aí. Pega essa poção grandão aí. Já toma ela já. Segura o cartão Segura Pegar o ultimo Vamos ver Só coisa que não cai Só coisa que não cresce Tijolo Um pouquinho Você sabia que eu já cai Logo na Onde que é a hora Eu tava no OVNI Que é certinho, caindo certinho Ah não Como que eu coloco Essa coisa aqui É Em cima de algum Vai O botão de atirar Não vai O outro direito O que? Não vai Deixa eu ver para que serve Fica aqui Não 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 vem chegando ai Vai pegar ele Vai pegar ele Vocês São muito impositivos Tu é ramelão Olha se matando Ele tá no carro Ele tá no carro né É Aham Eu tô vendo vocês Tá Então vem 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 Foi ele que te puxou Ah foi você É eu pô Ele vai me levar em algum lugar Vou te levar Vou te levar Vou te levar Vou te levar para o lugar que você mais gosta Vamos lá no OVNI Ou vai estourar o motor desse disco voador Será que ele deixa mais pesado aqui OVNI Vai chegar em cima Vai chegar em cima do disco aqui de carro Vai chegar em cima do disco aqui de carro Aí tu pega o carro e cai lá para baixo Ei Ei Ô Gil Me leva lá no meio Que meio? É do atuado Me leva lá no meio Ei não Não me leva não Não me leva no OVNI Eu vou te deixar aqui para você aprender Só para você aprender a lição Pelo menos Pelo menos Logo ele no meio E bedham Obrigado Ele vai cair com a baguela Eu ingresso Vai pegar ele de novo e colocar em cima É prender Pegar ele no celular Tchau Gil Eu vou te matar! Não me pegue não! Não! Não mudou! Vou morrer! Tchauzinho! Carro melhor do que o ovo! Eu queria o ovo! Deixa eu pilotar esse ovo aí! Ó, tem alguém mirando aí, ó! Olha os cara atirando na nave! Tem um cara atirando aí, ó! Eu tô indo aí, Gil! Deixa! Pegar o ovo! Cara, tem turbo! Aqui, Gil! Como que eu... Não! Não, não dá não! Não! Ah, eu tô do outro lado do carro! Que puta! Ah! Eu tô do outro lado! Gil! Deixa eu pilotar esse ovo aí! Alô! Vem pegar! Vem pegar! Não consegui pilotar nenhum carro! Sobe aí! Pega aqui! Como assim? Sobe aí! Pega aqui, ó! Ai! A nuvem aí, ó! Olha o carro dele que anda na água! Cadê? Tá na água! Tá na água! Tá na água! Tá na água! É só ir reto! Gil! Me pega aqui com o ovo! Tem nada! Sou ninja! Marra! 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 Pra me ajudar! Ei! Você tacou meu ovo! Você tacou meu ovo! Seu ovo não tá quebrado! Vai! Turbo! Turbo! Parar de barco e tudo! Meu inimigo, eu solto você pra cair em cima dele! Vai quebrar o motor! Aqui nas montanhas galácticas! Ixi! Morri! Também? Você quer pular? Tanto é doido, rapaz! Me ajuda aqui! Por favor! Por favor! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Ah! Ah! Vou morrer! É o quê? Me ajuda aqui! Me ajuda aqui! Me ajuda aqui! Você quer o quê? Por que eu mando você pular do carro? Eu não sei! Ajudar o quê? Me ajuda! Não! Me ajudar! Por favor! Não! Ah! Eu vou morrer! Falou! Ah! Vou pegar esse óleo! Esse óleo! Vai! Vai! Me ajuda aí! Vai! Pelo poder da mente! Ligado! Ligado! Agora... Vamos pro meio que o bagulho tá ficando doido! Eu pego meu óleo! Como que eu pego você? Roubou minha... Minha nave ou... Ah não! De novo não! O brasileiro! Tu levou minha nave embora? Me ajuda aqui! Me ajuda aqui! Ah! Já era! O que aconteceu? Por favor! Por favor! Por favor! Eu não sei! Eu caí do óleo! Tem alguém ali ó! Me ajuda aqui! Não vai destruir ele não! Vai! Eu vou destruir aquele óleo! Eu não sei como que controla aquele óleo! Ô Gil! Como que controla aquele óleo? Tu não sabe não é? Fala a mente! Não! Qual que é o pra... Pegar você? Hein? Pelo... Deu óleo! Tem alguém aqui! Aonde? Pelo... Poderes... Do óvni! Eu vou... Embora! É! Eu tô vendo alguém atirando aí! O óvni tá quebrado hein! Me ajuda! Toda hora meu! Me ajuda! Eu vou cobrar! Começa a cobrar! Desse jeito não dá! Pô! Pô! A hora meu! Ah! Entendi! Como que controla... Tem que te derrubar na hora que você entender! Tem alguém atirando aí? Um... Gil! Nós... Teu uma conversinha... Sai pra lá, diabo! Eu quebrei essa casa inteira Eita não, estourou minha lixeirinha Para de quebrar meu barraco Eu vou dar tiro nessa nave minha hein meu Sai daqui caralho Acabou com o meu barraco Segura Tem alguém atirando ainda não? Para lá, para lá, para lá Cadê ele que eu vou meter essa aço Tio Ai meu Deus do céu Ai caramba, para Eu vou te dar uma coisa Vai vai Se você deixar eu cair eu vou morrer Eu vou morrer Zé Ruelo Pera ai pera ai O cara lá, o cara lá A Viduza é a casa dele lá embaixo O cara tá atirando de você O cara tá atirando de você Mano você Eu sei O cara lá embaixo No meio da rua É Não ganhei Não ganhei Desci o teco nele daqui Não ganhei Eu ganhei Dei logo uma rajada nele de alienígena O O Matheus Deixa eu ir mais uma É Deixa eu ir mais uma É duas vezes de cada pai Uma vez só Nem que duas vezes nada não Como assim? Você foi duas vezes Você foi mais de duas vezes Porque eu te salvei duas vezes Tu morreu Tu morreu eu te salvei Tu pulou da nave eu te salvei de novo É duas vezes de cada Você foi duas hein pai Dá licença menina Dá licença Tá bom então vai ser só uma vez de cada tá? Tá? Ó Sem dia jogar Vai com a sua cama vai Não Pega uma coberta